Meu amor, eu sonhei muito com este dia, imaginava cada detalhe de como seria, mas nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que seria tão especial e maravilhoso assim. Quando eu te conheci naquele culto na praia de River, eu jamais imaginaria que estaríamos aqui hoje. Hoje nós nos tornamos marido e mulher. Queria que você soubesse que pra mim você foi um grande presente de Deus. Sempre serei sua amiga, companheira e parceira pra dividir com você as esperanças e sonhos. Amo seu jeito de cuidar de mim e amar como Cristo amou a igreja. O tempo passou e começou a gerar em mim um sentimento bom a seu respeito. Até que tive ciúmes de você. Mesmo a gente não namorando, então percebi que eu gostava de você. Te conheci, investi, corri atrás, lutei, sonhei e hoje estamos aqui. Foram dias maravilhosos ao seu lado. Foi intenso tudo o que vivemos. Não me arrependo de nada que vivemos juntos. Faria tudo novamente só pra ver você sorrir. Desde o namoro eu sabia que era você a melhor mulher que eu já encontrei. A mulher que eu pedi pra Deus. Você é o que faltava em mim. Você me completa. Nome filho é um nome inexplicável. Não precisa nem dizer o amor que sinto por ti. É maior do que o céu, mais profundo que o oceano. Simplesmente não pode medir. Filho, o tempo me rascou. Tão rápido. Parece ontem você era um bebê. Hoje está um grande homem. Hoje começa uma nova história. Uma outra etapa de sua vida. É muito bom saber que você está muito feliz e radiante. E hoje nós desejamos que você seja muito feliz ao lado deste homem que Deus colocou na sua vida. E dê caso que tu sabe que tu é um presente de Deus pra nossa família. Te amo muito. Tenho como um filho. Então nossa família está completa. Glória a Deus por isso. Depois de dez anos de casado, veio ela, a nossa segunda bênção. A nossa promessa de Deus para nos alegrar e completar nossa família. O sonho de seu pai foi realizado de ter uma menina. E hoje estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito em tua vida. Nós conversávamos e planejávamos como seria o próximo ponto de rua. Sem nem perceber ou imaginar que quem Deus tinha preparado pra mim estava bem do meu lado. Amo compartilhar cada momento com você. Hoje iniciamos uma nova vida juntos. E de agora em diante estarei sempre do seu lado. Te apoiando, te confortando nos momentos de angústia e compartilhando nos momentos de alegria. Falar de casamento é falar daquilo que faz o ser humano ser humano. Falar de casamento é falar daquilo que faz as relações se tornarem reais. Falar de casamento é falar daquilo que faz os olhos de qualquer pessoa brilhar. Falar de casamento é falar daquilo que todo mundo sonha. Todo mundo quer. Todo mundo espera. Todo mundo, mesmo sem entender, quer experimentar. Eu me refiro ao amor. Essência da vida. Essência de Deus. Essência do relacionamento. E eu amo quando a Bíblia diz que nem mesmo as muitas águas podem apagar o amor. E mesmo que alguém quisesse ou sonhasse em comprar, quem tem não venderia as mãos. Desprezaria. E eu amo quando a Bíblia diz que não tem mais nada. E eu amo quando a Bíblia diz que não tem mais nada. E eu amo quando a Bíblia diz que não tem mais nada. E eu amo quando a Bíblia diz que não tem mais nada.